Música As festas de mar são um concerto, é uma festa que quando nós somos convidados há ali uma zona do ano que fica em função das festas de mar é um dos sítios onde dá mais prazer tocar eu realmente sinto que é aqui muitas vezes, muitas mesmo e é sempre uma festa, uma celebração, uma dádiva as pessoas têm uma entrega enorme as condições são incríveis, são ótimas as condições técnicas do palco e portanto nós sabemos que vivemos aqui e que vai ser um espetáculo a sério daqueles de estádio, de futebol e já para não falar obviamente da entourage, quer dizer, do ambiente estamos aqui na Bahia, numa das mais belas Bahias da Europa num sítio lindíssimo e portanto é sempre com muita ansiedade que eu piso este palco com muita ansiedade no bom sentido de finalmente vêm as festas de mar para mim o verdadeiro concerto foi aquilo que eu de cima do palco consegui assistir eu vi aquela maré de gente a participar, a pular, a dançar, a rir, a chorar, a cantar e isso para mim é uma bênção Os espetáculos devem ser um momento em que as pessoas são libertas da sua própria realidade e levadas para um outro espaço durante um bocadinho de tempo não como distração, não como entretenimento, mas como comunhão apelando ao melhor delas, que fazemos todas partes do mesmo mundo fazemos neste caso parte do mesmo país, temos a mesma identidade, a mesma língua choramos a mesma dor, nos rimos das mesmas virtudes e portanto é um momento em que aqueles que sofrem se sentem mais acompanhados e é um momento em que aqueles que estão bem partilham essa luz e portanto acho que foi um espetáculo iluminado Os espetáculos devem ser isto, não é só foguetes e festa os espetáculos são festa, mas são também usar a festa para fazer com que as pessoas se sintam unidas como família que somos gosto muito mesmo de tocar aqui desde que a cena leave português português dge entendo Legenda por Sônia Ruberti